Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correiria. Você falou que você entrou no projeto com 10 anos, no projeto Arrastão. Projeto Arrastão, é. Isso pra você foi um grande marco. Como é que era a sua vida antes e depois? Você tinha acesso à escola, tinha acesso à educação ou foi o projeto que realmente tinha? É um cotidiano de muita violência, um cotidiano de muita violência. A gente achar que uma pessoa tirar a vida da outra é uma coisa normal. Eu fui aprender anos depois, com 20 anos, que não, isso não é normal uma pessoa tirar a vida do outro. Mas na favela, a criança vê tanta violência que pra ela é banal. Só tirar a vida, entendeu? Então, é um cotidiano de muito sofrimento, de muita morte, de noites e noites passando em claro por conta de tiros na favela, entendeu? Então, é um bagulho muito louco, que é muito traumatizante pra uma criança, entendeu isso? E aí, assim, o projeto social, ele tinha uma parada. Na década de 90, o perfil das organizações sociais tinha uma parada muito conectada a tirar criança da rua. Não sei se você lembra da época. Ah, o que a sua ONG faz? Não, tira criança da rua. Nossa, mas esse objetivo é porque era muito violenta a rua. A gente tá falando da década de 90, finalzinho da década de 80, em que realmente a violência era sinistra. Campo Limpo, Capão Redondo, a minha quebrada, onde eu moro, foi considerado um dos bairros mais violentos do mundo pela ONU. Triângulo da Morte, Campo Limpo, Capão Redondo e São Luís. Então, era um cotidiano de muita morte. Em São Paulo, você tinha os bagulho das torcidas. Lembra das tretas de torcida, que era foda, todo clássico tinha morte, né? Então, e era uma morte que não parava ali. Ela depois tinha as cobranças. O bagulho é mil graus, nunca tem fim. E esse projeto eu entrei com 10 anos, que foi 98, o ano que a minha avó morreu, né? Minha avó Vitória, minha avó que chama Vitória, mãe da minha mãe. E aí eu entrei nesse projeto. Aí foi um resgate da vida, né? Da brincadeira, da brinquedoteca, do livro, da educação ambiental, do esporte. Isso que faz uma ONG na quebrada. Ela traz para as pessoas uma dignidade que o Estado já não consegue dar mais, que não consegue dar mais, entendeu? Então é... Não consegue ou não quer? Não consegue, porque às vezes até se ele quer, já não consegue. Então é... A ONG, ela tem patrocínios internacionais, né? Apoios, né? Então é... Faz com que você viva ali num lugar, um mundo bem diferente que é a sua casa, né? Às vezes a gente não ia embora porque dava enchente. Nós dormimos várias vezes num projeto social porque o Córrego Pirajussara, ele corta, tá bom da serra, campo limpo. Ele entra dentro da USP. Um dos únicos baguinossos que entra na USP é o Córrego Nosso. Passa dentro da USP e deságua no Pinheiros. Isso é o Córrego Pirajussara. Tá bom da serra ali, né? Ele passa forte ali na Eliseu de Almeida, debaixo da Eliseu de Almeida, o rio, né? E ele dá muito enchente. Então quem vem lá do Imbu não consegue chegar no Campo Limpo. E quem tá no Campo Limpo não consegue ir pro Imbu. Porque ele encheu, né? Ele deu enchente. Essa ausência do Estado também é uma violência, né? A gente não tá falando só da violência física, né? Mas a própria ausência mesmo é uma violência. Afinal de contas, somos todos cidadãos, né? Sim. No mesmo país, na mesma nação. E temos com essa dívida mesmo que tem que ser paga o mais urgentemente possível, né? E aí 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 E aí